A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Semana Farroupilha em Tapes é marcada por muitas atividades. Confira a programação desse final de semana no CTG Província de São Pedro. No sábado, as atividades culturais iniciam às 17h. Às 19h, Sarau de Música Amadora. Baile com Marcos Vigolo e Quinto Manancial a partir das 23h. E troca da ronda com a Associação Cavaleiros da Lagoa e Piquete Desgarrados. Às 23h59. No domingo, as atividades iniciam às 19h, com a Missa Crioula. Às 21h, Apresentação Invernada Adulta do CTG Província de São Pedro. Às 23h30, Domingueira com o Grupo Bem Pachola. E às 23h59, a troca da ronda com os piquetes, Tiatinos e Reco Luta.